Boa tarde meu povo, como é que vocês estão? Todo mundo bem aí? Passando pra mandar um beijo, desejar uma ótima tarde Tô aqui na academia, com calor, filha da puta Tentando acostumar com esse cabelo aqui, mas tá foda, hein? Tentando acostumar com esse cabelo Mas tá difícil, hein? Mas tá legal, tô Tô começando a gostar É... Agora tá sujo, né? Porque eu passei cera aqui Tá bom. Esse cabelo tem vários motivos, né? Primeiro é que... É... Eu vou gravar um DVD agora, mas o motivo não é por causa do DVD É por causa de um filme que eu vou começar a filmar em abril É... Em Las Vegas, nos Estados Unidos É um filme produzido aí pela Universal A Universal Pictures É... Vai começar a filmar em abril e... E até por isso que eu tô... Coloquei o cabelo agora pra mim já me acostumando E... Devido ao filme O papel ser um... Um mafioso latino É... Um... Um mafioso latino Eu tô usando esse cabelo aí pra me acostumar É... Vai ser um mafioso colombiano Então... Por isso que eu tô usando esse cabelo E vou usar no DVD também Vocês vão gostar Sem sombra de dúvida Tomara que vocês gostem Tomei a acostumar Ih, já saiu vários membros aí Eu... Com a cara do Brad Pitt Ah, quem me dera, gente Aquele homem lindo daquele jeito Aquele homem bonito daquele tanto Imagina Você tá é doido Já pegou até a gelina de olho Ah, meu sonho Então é isso, meu povo Um beijo pra vocês Uma ótima tarde Tamo junto É... Tamo junto Que Deus abençoe vocês Feliz ano novo Um beijo Amo vocês Tamo junto É nóis Mua